Que tal esse? Muito barato e lindo. Ai, adoro. Muito barato e lindo. Já pensou? E não é? É lindo e muito barato. Então veja primeiro o carro, olha. Isso, você que gosta de um carro mais alto. Isso, você que gosta de um carro mais alto. 1.8, 1.8, 2012, completinho, com sistema locker, com vidro elétrico traseiro, pintura metálica, num preço imperdível. Então é lindo, não é? É lindo, eu quero ver o muito barato. Agora visto que não é muito barato. Olha o preço que era lá, ó. 59,234 modelo 2012. Já era? E 3,900 para levar essa unidade. Olha o descontão. Mas tem que vir procurando a unidade verde, essa aqui. É só nesse carro, esse preço é só nesse aqui, tá certo? Então é ou não é? É lindo. É lindo e é muito barato. É a temporada de preços baixos aqui na Superfit, você não pode perder de jeito nenhum. É o paraíso das ofertas, agora sim você vai colocar um Fit zero quilômetro aí na sua garagem. 2012 de carro novo, já pensou? Tudo de bom em dois endereços, na Manoel Ribas, aqui em Santa Policidade. Aqui próximo ao portal, no Tibají Cavuscão de Guarapava. Telefone 3221-9000 E o site que é completo? Fiatsuper.com.br Para você super fit de vez e achar um super negócio aqui.